Olha, nos últimos anos, reproduziu-se um aumento do interesse por manter cuidados os espaços verdes, né, e floridos das casas e as zonas ajardinadas públicas também. Na Uana Guerra, conversou com a paisagista Aline Gratieri, que destaca opções de flores rasteiras, espécies que trazem cor e, claro, embelezam os ambientes externos em todas as estações do ano. Dia de falarmos aí dessas flores maravilhosas, que são as flores rasteiras, que a gente tem tanto para o inverno como também para o verão, né, Aline? Bom dia! Bom dia! Sim, tem os amantes de flores que não abrem mão de ter um colorido no seu jardim, que você precisa ter o verde para dar volume, para embelezar. Tem pessoas que não dão muita importância para as flores, mas nós temos aqueles que fielmente entrou o inverno, colocam as flores de inverno, quando entra o verão, já colocam as flores de verão. Porque ela dá um charme ao jardim, né, ela deixa o jardim mais alegre e nós temos muitas opções. Porque quando a gente está, que nós ainda estamos no inverno, né, então assim, a gente tem amor perfeito, petúnia, boca de leão, cravinha, tem uma infinidade muito grande. E à medida que vai se aproximando a primavera, você já pode começar a se preparar para trocar também as suas flores e já entrar com as opções que vão ficar mais adequadas ao sol do verão. Que daí você vai ter opções de colocar sumpatins, você vai poder colocar sálvia, você vai usar vinca, tem muitas opções celosa que você pode estar utilizando no jardim. De acordo como vai mudando as estações do ano, você vai trocando as flores para você manter, porque elas são forrações rasteiras de época, que aí você tem que estar ciente. Ficou feia, você tem que trocar. Mas ela vai dar um detalhe todo especial, diferenciado no teu jardim, porque ela vai alegrar o teu jardim. Com certeza, aqui vocês podem ver, gente, coisa mais linda. E essas daqui são, então, dessa época agora de inverno. Sim, essas que a gente está agora são de inverno, porque a gente tem a boca de leão, tem a petúnia, tem o amor perfeito, que se você olhar o colorido delas, né, é... Então assim, eu sempre falo para os clientes, o segredo sempre que você for fazer um jardim, você tem dúvida, ai, qual que eu vou colocar? Eu vou misturar um pouco de boca de leão com um pouco de petúnia. Eu, Aline, sempre gosto de fazer cada uma no seu espaço. Então assim, você vai fazer um canteiro, mesmo que ele não seja muito grande, você escolhe uma que seja a sua preferida. Aí você faz aquele canteiro todo de boca de leão, ou todo de amor perfeito, porque bem cheinho da mesma planta, ele causa um impacto visual maior. Quando a gente vai usar o sumpatim, que o sumpatim tem, esse pode ser verão e inverno. No inverno ele pode diminuir um pouquinho a floração, mas mesmo assim ele continua com flor. Aí tem uma diversidade muito grande de cores individuais. As demais vai ser difícil você conseguir uma bandeja só pink, só amarela, porque a sementinha, ela vem e é colocada colorida. Então quando você tem a opção de estar colocando a planta que vem no vazinho ou na bandeja em uma cor só, eu gosto de abusar. Pega branco, pega pink, uma cor só e faz um canteiro. Ele fica muito bonito. Aí se você quer mais de um canteiro, você pode ou repetir essa mesma cor, ou você pode brincar com elas. Você pode fazer cores alternadas que vai dar um efeito bonito também no seu jardim. Perfeito. Esse mix de cores, gente, faz toda a diferença. Enche os olhos aí e realmente, né, as flores rasteiras fazem total diferença aí no seu jardim. Agora vamos mostrar um pouquinho aí as de verão, primavera, porque a gente já está quase trocando a estação, né? Sim, logo já está na hora de trocar a estação. Então assim, para a entrada da primavera, o sumpate é a minha preferida, porque ela já vem num porte bom, você colocou ali, molhou, você já tem um canteiro já formadinho, já dando flor. Ela vai ficar, vem normalmente em uma altura ali de 15, 20 centímetros, mas você vai plantar, ela vai crescer, ela pode atingir até os 50, 60 centímetros. E aí você vai fazendo adubação, o detalhe do sumpate, é que tem que molhar, ele gosta bastante de água, mas ele dá um efeito belíssimo no jardim. Você vai poder também colocar a sálvia vermelha, que fica lindo, tá jetinho, tá jetão, 11 horas. Enfim, depois tem uma infinidade que você pode estar adequando. E aí aquela coisa também, ai Aline, eu não tenho como plantar direto no jardim, você pode também escolher um vaso, do tamanho que ficar melhor para o teu espaço, que pegue sol. Nas demais, os sumpatins, se você pegar e colocar, ele tem o sumpatim e tem o empatim. O sumpatim para sol, o empatim mais para sombra. Então se você tiver um espaço que não bate tanto sol, você pode estar usando o empatins, que ele vai muito bem também. Perfeito, né? Aline sempre destacando aí todas as informações, principalmente pra você acertar aí na hora de fazer o plantio e pra você ter então aquele seu jardim maravilhoso sempre. Aline, passa a sua rede social aí pra quem nos acompanha. Sim, é paisagista, underline Aline Gratieri. Até a próxima. Até. Isso aí, leve todas essas cores e beleza aí pro seu ambiente externo.